Apertar essa barrigueira direita aqui também. Eu não sei, sou eu. A minha menina anda nele, hoje está com frescura. Fala embaixadores, como é que vocês estão? Estamos aqui no Parque de Exposição de Rio Casca hoje. Vou mostrar para vocês toda a estrutura aqui, onde acontecem os copos de marcha, como tem entre o Rio Casca, as baias, os animais, os cavalos que tem aqui. Vou mostrar tudo. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário se vocês querem ver vídeos desse vídeo, visitando os lugares que tem as copas de marcha, os parques de exposições das cidades, tá bom? Estou começando a fazer um vídeo lá na Gameleira, em Belo Horizonte também. Deus quiser um dia. Então se vocês querem um vídeo na Gameleira, já deixa o like, se inscreve no canal, e agora lá conhecer as copas. Aqui é onde acontecem as copas de marcha. Essa arena, vou mostrar para vocês. quando tem rodeio, que também acontece nessa arena. Bacana, né? Muito bonito, muito bem feito. Esperando essa pandemia acabar para as copas de marcha voltarem, né? Quem sabe a gente traz o embaixador para fazer uma prova puxada. Se vocês querem que a gente leve o embaixador numa copa de marcha, já deixe um comentário aí no vídeo, que a gente está pensando em treinar ele no cabresto, para levar nas copas de marcha. Vamos ver aqui, velho. Vamos mostrar o pai do cavalinho da eleita, velho. Eu não sabia que ele estava aqui, não. Está aqui no parque. Vamos lá. Agora a gente chegou aqui. O nome dele é Lobo Luxo. Ele já foi campeão até na Nacional. É um cavalo mais velho, mas muito bom, muito bonito. Ele está mais velho, está magrinho. Mas vocês vão perceber que era bem bonito. Eu quero embate também no mangá lá. Que macho batido. Ele está meio feio, porque ele teve um cólico. Como, Bernardo? Segura comigo? Segura. Para eu cavar? Vou apresentar para vocês o meu primo Bernardo. Vem cá. O Bernardo está aqui da rádio de Juliana. Manda beijo! Eu não vou passar aqui. Tem muita coisa, porque é muito bom. Ele está rádio de Juliana. Fui mesmo, é muito bom. Tô te olha ali. Eu really bom. Vê? Fui muito bom. Fui. Fui bom. Fui bom. Fui bom. Fui bom. Tô te olhando. Fui bom. Fui bom. Olha como é bonita, que nem um lasanha isso aí. Vamos ver mais. É potrinha. É pampa. Parece ser pampa. Apelagem bonita, diferente, né? Que bonitinho. Tô doido pra nascer o nosso? Capricha aí, Pepe. Tem camelo aí. Eu já corri atrás de um cavalo no meio do espaço uma hora. Não, é um depoimento. Chiquinho, dá um depoimento aí assim. Pepe entende ou não de cavalo? É claro, tem um senhor professor aí. Vários professores. Vários professores. Eu sou o principal, né? Será que é mesmo? Os outros pegam carona. Passa Passa, passa… Passa, passe… Passa, passa. Passa, passa… Passa, passa… Como assim na perna? O freio eu não estou botando com muita força, só um sinalzinho. Você anda um pouquinho aqui só? Tira a costa? É, tira a costa. Ele é um canibal e agora está achando que está pulando. Ele pulou com você? Eu não estava lá na hora, mas a rocha está pulando ele ali. Ele caiu com ele. Para o chão? Mas isso não é nem... Aperta essa barrigueira direita aqui também. É, não sei não. Tem alguma coisa machucando ele? O rival não viu que ele está esterrado com aquele pé? Ele está com três calçadas e um não, Nival. Ele está com três calçadas e um não. Ele não tinha visto isso. Eu acho que é o motivo de estar descalçado e um não. Ele está com três calçadas. Ele está com as traçadas. Ele está com as traçadas para prazer. Ele está com as traçadas. Pepe, ele está ficando o tempo todo Com a pata traseira Esquerda Só apoiado na ponta Olha lá, ele está aliviando o peso dela Olha lá Está aliviando o peso de uma As pernas de trás estão meio estranhas mesmo Exatamente Pepe Eu acho que alguma coisa Está bem, o negócio é confiança mesmo Pode montar O teu ponto, você montou sem confiança, ele jogou no chão Só pegou com o pião Esse daqui já andou, não é beleza O cavaleiro Não é fofoca não, mas o pião do parque não montou E eu montei um cavalo, tá? Menor que isso Eu vou passar com esse cavalo Eu acertei De novo Na pessoa errada Me chorei